Um caminhoneiro gravou um vídeo expressando sua indignação após ser multado por excesso de carga em um ponto de fiscalização na cidade de Arcos, enquanto em outros dois pontos não houve qualquer autuação. A disparidade no tratamento gerou revolta e questionamento sobre a consistência das fiscalizações. No vídeo, o caminhoneiro desabafa sobre a situação, ressaltando a confusão e a frustração causada pela falta de uniformidade nas abordagens dos órgãos responsáveis. Confira a reportagem. Estou aqui no posto de pesagem da cidade de Arcos. Meu veículo, placa OPT 8532, acabou de ser notificado com a carga de cimento saída direto da fábrica com 20 toneladas. O PT 3582, eu fiz duas pesagens já, comei uma multa com excesso, depois disso eu fiz mais duas pesagens, as outras duas pesagens liberou o veículo, falando que o veículo não tem excesso. Então, por que que multou a primeira e as outras duas estão certas? O motorista vai repesar novamente mais uma vez, para constar que realmente o veículo não tem excesso. Após repetir a pesagem pela terceira vez, o resultado. Agora eu vou mostrar para vocês o painel, liberando o veículo. O veículo não tem excesso de peso. Veículo liberado, tá vendo? E a multa tá aqui, ó. A multa tá aqui, ó. Meio dia e 58 a multa, olha. E o meu veículo não tem excesso e tá constando que o veículo foi autuado com excesso. Segundo o proprietário do caminhão, mesmo com a negativa de excesso de peso, o servidor da balança não quis anular a notificação aplicada na primeira pesagem. Eu tô aqui com uma indignação, por quê? Eu vou procurar quem? Eu vou fazer o quê? Eu perguntei à moça e ela me disse o seguinte, olha, é, vez ou outra, a balança da variação de pesagem. Aí essa variação de pesagem vai sair, é do nosso bolso? Essa variação de pesagem vai tirar, é do nosso bolso, do bolso do trabalhador? Por que que essa variação de pesagem não sai do bolso do governo?